Joy Boy, o soberano dos mares que pode mudar o mundo. São poucas as informações sobre o que significa ser Joy Boy, mas Kaido nos traz um feixe de luz a algumas dúvidas e adiciona mais camadas junto. Ele acreditava ser Joy Boy, e isso é fantástico. Sume ao fato de que o título do Rei dos Piratas parece ser algo mais velho do que imaginávamos e temos então um tesouro completo cheio de peças de ouro e mistérios. Quer saber mais sobre Joy Boy? E como isso se liga a Luffy, Kaido e o Rei dos Piratas? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari que mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Espero que vocês tenham passado ótimas festas ao lado da sua família, dos seus amigos, dos seus nakamas. Quem tenha sentido esse feeling de Joy Boy e o One Piece 1036 vim para trazer mais coisas, adicionar diversos mistérios, responde alguns, coloca mais 30. Isso é One Piece, fantástico, muita coisa legal nesse vídeo. Aliás, deixo um aviso, se você está achando que é um vídeo sobre o anime, não é, ok? Esse é sobre o mangá, se você só acompanha o anime, cuidado com spoilers, porque o anime soltou um filler e não vou fazer vídeo e o capítulo acabou atrasando por conta das festas. Eu trouxe muita coisa legal. O golpe do Luffy que vai derrotar o Kadu, eu acho que eu descobri o nome dele exatamente. E Joy Boy, e Kaido, e Luffy, e o Rei dos Piratas? Como tudo isso se conecta? Assiste até o fim porque vai explodir a sua cabeça. Antes de eu falar desse vídeo, dá um confere aí no nosso patrocinador. Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece. Bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas. PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado. E, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E, sendo prêmio, você tem direito ao SimuCast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio. Mas, claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser. Mas, com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio, completamente de graça. Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. Agora sim, vamos falar de One Piece 1036. Então, vamos lá, pior geração. Nosso capítulo começa mostrando o resultado final da luta de Zoro e Albert. King perdeu parte da sua asa direita e sua espada está completamente quebrada. Ele também sofreu um corte profundo. E vemos Zoro atrás dele, ainda no ar, um verdadeiro papel de parede com raios negros do seu Hakenda saindo das suas espadas. Antes de perder a consciência, King se lembra de uma conversa que teve com Kaido anos atrás. E um pequeno flashback bem revelador começa. Kaido e King estão bebendo e conversando em uma sala. King é um pouco mais velho do que quando o conhecemos no seu flashback anterior. E ele já está utilizando o seu terno preto característico. Kaido ainda não tem seu bigode. Esse flashback aparenta ser antes deles chegarem ao Wano. Pode ser em algum período entre 33 e 23 anos atrás. Porque Kaido tem bigodes em Wano. Sua primeira aparição no país é 23 anos atrás em sua luta contra Gekumura. Mas bem, Kaido então diz algo muito interessante. Que acabou sendo até um acerto meu do vídeo anterior. Ele pergunta a King se ele ainda acha que ele realmente era Joy Boy. E se o mundo que ele vai criar é o tipo de mundo que King espera. King então responde que lendas são lendas. Nesse ponto ele não se importa. Que Kaido apenas continue sendo o mais forte possível. E que ele não iria perder até fazer de Kaido o rei dos piratas. E ok galera, isso realmente implica que Joy Boy está ligado a coisas maiores. Primeiro que é um título e não o nome de alguém. A dúvida é como reivindicar esse título visto que Kaido acreditava ser ele Joy Boy. E quando ele diz a Luffy que ele também não poderia realmente ser. Ele se referia a ele próprio. Olha em sua animação do passado. Quase que um Luffy. E comparando seu presente vemos um homem triste. Cheio de sentimentos destrutivos. O mais impactante na minha opinião é King dizendo que vai tornar Kaido o rei dos piratas. E aqui temos algumas linhas possíveis. Esse flashback ele acontece entre 25 e 23 anos atrás. Pois já sabemos que na luta contra a Mora ele tinha bigode. E aqui ele não tem porque essa data. Por conta da citação do rei dos piratas. Isso só surge com Roger alcançando o Left Day 25 anos atrás. Agora se esse flashback for diante da invasão de Wano. Temos algo grande aqui. O título de rei dos piratas já era algo almejado desde a época dos Rocks. E liga a Zback querer ser rei do mundo. Se essa segunda linha for real. Joy Boy e rei dos piratas são a mesma coisa. Nos confirmando que Joy Boy do passado era o rei pirata. Possivelmente o primeiro de todos. E eu realmente acho bom guardarmos esse ponto. Pois se o título rei dos piratas já existia antes de Roger. É algo a ser considerado na peça do grande quebra-cabeça que é One Piece. A pergunta que fica é. Por que Kaido achou ser Joy Boy? Qual o ponto chave dele tentar reivindicar esse título? Virar o mundo de cabeça para baixo. É essencial para se tornar Joy Boy. E claro que isso se liga ao tesouro One Piece. O tesouro que literalmente fará isso segundo o próprio Barba Branca e Marineford. O que é One Piece? Algo que vai remodelar o mundo com toda certeza. Ou criar um continente Pangea. Ou tirar as barreiras da Red Line. Dando a liberdade que o mundo tanto precisa. Lembram quando Kaido disse a Yamato que veio para o ano por um motivo específico? Kaido definitivamente parou no país do ano para esperar a chegada de Joy Boy e desafiá-lo. Como um teste para ver se essa pessoa é digna de ser Joy Boy. Já que o próprio Kaido não conseguiu se tornar apesar de todo o poder que ele possui. E é isso que despertou a sua ânsia de ver o quão grandioso poderia ser esse soberano. Esse título que nem mesmo ele pôde alcançar. Mas bem. O flashback de King termina. Ele acaba perdendo completamente a sua consciência. Zoro usa um poderoso ataque no ar para se impulsionar em direção a ilha novamente. King continua a cair inconsciente e longe de Onigashima. Temos o Zoro também se lembrando das suas palavras para o Luffy. De quando o Mihawk derrotou ele lá no Baratia. Que ele nunca perderia até o Luffy também se tornar rei dos piratas. Zoro retorna para Onigashima proferindo a frase. Se tiver que ser, então que seja. Eu me tornarei o rei do inferno. Temos então essa nova alcunha do Zoro pra lá de confirmada. Caçador de piratas não combina com o Zoro desde que ele entrou para o bando. E eu realmente acho interessante quando se pensa também em Ray Lee sendo o rei das trevas. Dando a entender que essa alcunha pode realmente estar ligada a toda a sua maestria do uso de haki. Esse trecho final da luta de King e Zoro é fantástico. Dá um significado totalmente novo para a luta de ambos. King e Zoro são as duas faces da mesma moeda. Ambos foram salvos quando acabaram presos por seus capitães. E escolheram pagar a dívida prometendo que nunca mais perderiam. Infelizmente quando duas pessoas com o peso da mesma promessa de nunca perder lutam. Um deles está fadado a quebrar o seu juramento. Eu tenho que dizer que King cresceu muito como personagem na minha visão. Eu gosto dele e até me sinto mal ao ver a sua derrota. É um sentimento mais amargo do que de empolgação. Depois de ver um pouquinho mais do seu passado. Eu me sinto até mesmo um pouco triste de ver King caindo com uma asa decepada. Ele pode ser implacável com toda a certeza. Mas isso não muda o fato de que ele é uma vítima das circunstâncias do mundo de One Piece. Ele é apenas um homem leal para com seu capitão. Temos então a Mary Smiley sobrevoando o local e avisando os resultados da luta. King foi completamente derrotado. E um dos membros da Cip Zero que acabou ficando naquela sala de reuniões. Se vê bastante surpreso em como ele foi derrotado. Tanto os astros principais quanto a Tobiropo caíram. Não soava nada bem. Mas claro ainda havia algo que poderia tornar essas vitórias inúteis. Os dois monstros sem lógica que restavam Kaido e Big Mom. Temos um vislumbre de que Big Mom ainda está lutando contra o LOL e o Kid. O cabelo da Big Mom está pegando fogo. Exatamente como vimos lá na ilha de Holy Cake. E a coisa parece bem tensa. Mas o LOL já tem um plano bolado. E vai utilizar o despertar do Kid para alcançar a vitória. Muito possivelmente vai utilizar aquelas armas que estão no porão. Ou mesmo a grande espada fora do castelo de Onigashima. Aqui temos algo realmente legal. Que é uma revisão do que está acontecendo em alguns lugares do castelo de Onigashima. Esse pequeno trecho compilado. Parece realinhar praticamente 20 capítulos em poucos quadros. E situar o fã de tudo que vem ocorrendo em Onigashima. Vemos que Mubonosuke ainda está controlando as nuvens de chamas de Kaido. E temos também uma visão do que poderia acontecer caso Onigashima realmente colidisse com a capital das flores. Todas as bombas na sala de armas explodiriam e seria o fim. É por isso que Mubonosuke continua tentando parar a ilha para salvar a vida. De dezenas de milhares de pessoas que estão comemorando abaixo na capital. Por outro lado vemos que o yokai de fogo gigante de Kanjuri está muito próximo da sala de armas. Yamato finalmente consegue descer até o andar onde fica essa sala com diversas armas explosivas. Mas quando chega vê que a porta dessa sala de armas é guardada por Hoki. O number número 6. Hoki está dormindo sentado à frente da porta. Yamato não tem tempo e pede que Fuga cuide do guarda. E Fuga corre em direção. A Hoki atacando contra a porta. O ataque é tão poderoso que a porta da sala de armas é quebrada. E Yamato consegue passar sem problemas. Bem, o poder de Yamato é ligado ao frio e o gelo. Então muito possivelmente ela vai inutilizar as armas. E o yokai com seus poderes gélidos podem anotar aí. Mudamos então para o sótão. Vemos o Sope que está lutando para proteger. Um Kinemon e o Mokiko feridas contra uma onda de piratas das feras. Kinemon e o Kiko falam com o Sope. Que impede para o deus o deixar e salvar o Kiko. Mas a samurai também rejeita esse pedido. E o Sope acaba gritando com eles. Para pararem com toda essa obsessão de morrerem com honra. Ele se agarra à vida. E é por isso que ele está ali. Para salvá-los. E de repente alguém surge para ajudar o Sope a salvar o dia. Era Izo, ex-comandante dos piratas do Barba Branca. Izo pula bem na frente do Sope. Atira em todos os subordinados do Kaido. E uma cena fantástica. Ele acaba atirando a parte superior do seu kimono. E é onde podemos ver o brasão do Kankouzuki tatuado em suas costas. Izo começa a atirar nos subordinados de Kaido. Enquanto ele fala que deixa os seus companheiros aos cuidados do deus Uso. O Sope fica surpreso com as palavras de Izo por ele o conhecer. Ele acata o pedido do ex-comandante do Barba Branca. Levando então os seus companheiros feridos. Eu achei muito legal o Izo conhecer o Sope. Seria fantástico termos o Sope aprendendo algumas técnicas de tiro com o Izo. Visto que ele chegou detonando nessa cena com muita presença. Mas ainda assim Izo poderia contar quem sabe ao Sope mais sobre o seu pai. Olha, saindo um pouquinho daqui. O que Marco está fazendo nesse momento? Ele estava com o Izo e desapareceu. Será que ele está indo para o telhado? Visto que passou por Big Mom quando levou o Izo com ele. Não esqueçam do Marco. Ele é uma figura muito importante aqui no país do Uano. Voltando a cena. O Sope sendo culturalmente insensível foi de veras curioso. No entanto, era exatamente o que os samurais precisavam ouvir. Eles precisam parar de se sacrificar o tempo todo. E confiar nos seus aliados para lidar com a guerra. Os samurais precisam confiar em Deus. É legal essa parte aqui porque meio que traz o título do capítulo à tona. Que se chama Bushido é o caminho para a morte. Isso é baseado em um livro chamado Hagakure. Que é um guia para guerreiros escrito em meados do ano de 1600. Muito falamos aqui sobre o Bushido. Mas para algumas pessoas surge apenas a imagem de um samurai na sua mente. Quando se fala em Bushido. E na verdade, o caminho do guerreiro em tradução livre. É um código de conduta e um modo de vida para os samurais. É vagamente semelhante ao conceito do cavaleirismo. Que define todos os parâmetros para os samurais. Viverem e morrerem com honra. O Hagakure em linhas gerais. Apresenta uma forte moralidade e dignidade na atitude do vassalo. Que serve o seu senhor de corpo e alma. É um livro dirigido aos guerreiros. Diferente de um livro como a arte da guerra. Que é voltado aos generais. Hagakure trata sobretudo da força de vontade. Muito legal né? E é isso que temos também no terceiro andar do castelo. A lendária Batalha Hokage de Raizo. Raizo e Fukuro Kujiu. Ambos estão frente a frente. Mas não podem se mover. Porque colocaram jutsus que os imobilizam. O chão está ardendo. Pegando fogo. Eu nem sei se isso é uma técnica mesmo. Ou os dois só estão se encarando em um duelo placebo. De encarada. E Fukuro vem a vantagem aqui. Achando que Raizo vai ter que libertá-lo primeiro. Mas Raizo é um servo de Oden. E fogo como este não é nada para um ninja. Pegaram aqui a referência de Madara versus Hashirama durante a grande guerra. É muito legal essa referência. Olha só. Oda realmente deu painéis no capítulo para Raizo e Fukuro Kujiu. 27 capítulos depois. Em vez de concluir a luta fora da tela. Eu estou começando a pensar que Raizo versus Fukuro. É a verdadeira batalha final desse arco. Mas existe uma explicação narrativa por trás disso também. Raizo versus Fukuro Kujiu. Tem muito a ver com a legitimidade do título de Shogun. E provavelmente não terminará. Até que o Orochi seja completamente derrotado. Mostrando que a vontade de Oden é mais forte que a de Orochi. Que também está na sala do tesouro do segundo andar. Enquanto vemos Kobrazaki tocando a sua música. Está muito passiva essa Ryori. Deve ter algo maior para acontecer aqui. Com o surgimento dessa personagem. Já no segundo andar do porão. Vemos Apu Embi fugindo. O Apu é muito canalha. Ele trai todo mundo quando pode. Ele abandonou o Zanki e o Drake. Que acabaram sendo derrotados pela Cip Zero. Drake tendo 1% de chance de sobreviver até amanhã. Está ficando bem claro. Agora fato curioso. O mangá deixou em aberto quem era o homem de 1%. Enquanto o anime quando fez essa parte no episódio. Confirmou que era o Drake. Achei legal a derrota do Drake aqui. Para mostrar porque a Cip Zero é tão temida. Porque o Drake é forte para caramba. Mas eles realmente são mais poderosos. Claro que teve um custo essa vitória. O chefe da Cip Zero está sangrando. E ele pega o Dendemushi. Que começa a tocar com uma conversa reveladora. Eles devem deixar o castelo de Onigashima agora. As chances da nova geração vencer são mínimas. Mas caso ocorra eles devem estar preparados. Pois as notícias dessa ilha vão adicionar combustível aos outros eventos que já estão ocorrendo em todo o mundo. O que acontecerá nos próximos minutos vai determinar o destino de toda essa era. Finalizamos com uma frase do chefe da Cip Zero se questionando se isto é o mais longe que os humanos podem ir. Bom o que eles quiseram dizer com adicionar combustível aos eventos ao redor do mundo. Muito possivelmente ligado às notícias do fim da Reverie. Arabasta, fim dos Chitibukais, a morte de alguém importante. Agora o questionamento final realmente soa sinistro. O mais longe que os humanos podem ir faz parecer que Insama vai estalar os dedos a qualquer momento. Para brecar o que quer que venha acontecendo. Por fim temos o ápice do capítulo que surge no telhado do castelo de Onigashima. O confronto dos ataques de Luffy versus Kaido. Utilizando o revestimento do Rei Supremo que continuam a acontecer para ambos os lados. Luffy tenta atacar, Kaido com o soco. Mas Kaido acerta primeiro com seu Kanabo. Luffy se recupera e devolve o golpe. Uma sucessão de tentativas do Luffy utilizar o seu movimento nomeado. Surge até que por fim ele consegue utilizar o Rock Gun. Ambos caem no chão, mas levantam-se ofegantes, se olhando, sorrindo e confiantes. Isso está ficando divertido para eles e claro para nós. Primeiro que finalmente vemos aqui o revestimento do Rei e um Gear superior que é a terceira marcha. O Rock Gun acertando o Kaido pode ser a dica do vídeo que eu fiz sobre o golpe nomeado que o Luffy vai usar para derrotar o Kaido. E como ele terá chamas envolvidas. Porém eu não tinha o nome desse golpe e eu acho que eu descobri. Temos o Red Hawk, o Red Hawk e na quarta marcha temos algo novo. Se eu tiver que chutar o nome desse golpe vai ser possivelmente algo ligado a Garuda. Hawk, Rock e Garuda que é um pássaro mítico, a Fênix do Japão. Personifica os raios ardentes do sol e tem poderes ligados às chamas. É inimigo mortal das Nagas, um grupo que inclui serpentes e dragões. Eu vou fazer um vídeo somente desse golpe, mas é a minha aposta que esse vai ser o nome do golpe que o Luffy vai utilizar contra Kaido. Mas bem, finalmente Kaido aceitou o Luffy como digno. Luffy está socando a depressão do Kaido e eu amo isso. Esse confronto com o Luffy provavelmente está trazendo à tona a vida de Kaido de quando ele recrutou o Kikon ele era uma pessoa mais animada. Ele vai eventualmente acabar percebendo que o Luffy é o que ele não poderia se tornar. Parece que o tema do riso se tornou central para o que quer que signifique se tornar Joy Boy nesse ponto. Por isso está sendo tão enfatizado agora com Kaido e Luffy sorrindo no fim desse capítulo. Oda está construindo algo grandioso, pois no evento da Jump que ocorreu esse mês de dezembro. Oda nos disse para focar em Luffy e prestar bastante atenção nele. No capítulo 1011 Kaido disse algo que quanto mais o Luffy sorrir, mais perigoso ele se torna. Algo vai acontecer quanto mais o Luffy sorrir. E isso faz com que o flashback de Kaido se torne uma das coisas mais esperadas da série na minha opinião até esse ponto. E claro, o fim do arco deu ano. Vale lembrar que um membro do staff da Toei ligada à animação e amigo pessoal do Oda disse que o final deu ano é surpreendente. Oda disse também que está ansioso para desenhar uma cena que ele já planeja há muito tempo. Eu acabei levantando a possibilidade de ser o reencontro do Luffy com o Shanks, o ruivo que pode vir a acontecer. Mas isso é após o fim do ano, então o que pode tornar o fim desse arco épico. Imaginem que depois de ser derrotado por Luffy, Kaido terá uma morte gloriosa defendendo os chapéus de palha de qualquer um que vier ao ano esperando encontrar algo fácil depois que a guerra acabar. Pode ser a marinha, pode ser barba negra ou qualquer inimigo. Kaido fez muito mal ao ano e a sua redenção é algo realmente difícil. Mas depois de ver um pouco do seu passado e como ele queria mudar o mundo em sua juventude, pode ser que ele veja em Luffy o que ele não alcançou. Atualmente, Kaido quer queimar o mundo na maior guerra. Mas e no passado? E quando Kaido acreditava ser Joy Boy, que tipo de mundo será que ele buscava naquele período? Talvez o mesmo que o Luffy busca, talvez algo pior. Mas definitivamente, se Kaido desse sua vida de forma épica para ajudar Joy Boy, seria épico. E ele realizaria o seu sonho. E é isso meus amigos, um capítulo muito bom, sensacional, incrível. Depois eu vou fazer um vídeo da capa colorida, que tem diversas dicas e desse golpe aí. O Gomu Gomu é de Garuda. Podem notar, aí vai surgir um Garuda ainda. Eu ampi, se vocês viram aqui primeiro. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.